Bota pra cima que é mais uma da levada do gigante Só não pode ficar parado Que curte a swingueira, bota a mão em cima O bailão parou quando ela chegou Caiu o meu queixo quando ela rebolou Ela é turnada na frente e atrás Pou-pou-pou, poderosa demais Ela é turnada na frente e atrás Pou-pou-pou, poderosa demais Copo na mão, juízo no chão É botar, botar, pomba com o palio Copo na mão, juízo no chão Vai, vai, vai! Ô desce aí, desce aí Esse rar redão, GG Desce aí, desce aí Ô desce aí, que o pai quer ver Desce aí, desce aí E esse rar redão, GG Desce aí, desce aí Bate na palma da mão, por favor, na palma Palmas, 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 palmas Palmas, 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 palmas Par heartbeat Palmas, 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 joga a cena, vambora Oh, desce aê, desce aê, esse rapetão GG Desce aê, desce aê, oh, desce aê, que o pai quer Desce aê, desce aê, e esse rapetão GG Desce aê, desce aê, a melhor das melhores, o maior pai do Brasil E o chancedês, o moral de Uibaí Pra tocar no paredão, pra tocar no paredão O bailão parou, quando ela chegou Caiu o meu queixo, quando ela rebolou Ela é tunada na frente e atrás, oh, 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 poderosa demais Ela é tunada na frente e atrás, oh, 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 poderosa demais Copo na mão, juízo no chão Copo na mão, juízo no chão, é muita Oh, desce aê, desce aê, esse rapetão GG Desce aê, desce aê, oh, desce aê, que o pai quer Desce aê, desce aê, esse rapetão GG Desce aê, desce aê, bate na palma da mão, por favor Palmas, 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 palmas pra você Palmas, 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 palmas pra você Palmas, 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 palmas Palmas, 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 joga pra cima, bumbora, galera Oh, desce aê, desce aê, esse rapetão GG Desce aê, desce aê, oh, desce aê, que o pai quer E esse rabetão GG Desce aí que o pai quer ver Esse rabetão GG Desce aí que o pai quer ver E esse rabetão GG Só mais uma vez a palma da mão, Fortaleza Palmas, 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 palmas pra você Obrigado